Me chama que eu vou, me festa lá no interior Me chama que eu vou, eu vou, eu vou Diga no de rabetou de motor, eu vou, eu vou Diga no de rabetou de motor Chegando lá, vou pegar uma novinha E é com ela que eu vou amanhecer Chegando lá, eu vou pegar uma veinha E no salão que o bicho vai viver Eu vou, eu vou, de rabetou de motor 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 As teclas a ele, Edson Lima O bailouco, pescado, meu velho E festa lá no Paraguá, me chama que eu vou Festa aqui no Paraguá, me chama que eu vou Eu vou, eu vou, cicanô de rabetou de motô Eu vou, eu vou, cicanô de rabetou de motô Chegando lá, vou pegar uma novinha E é com ela que eu vou amanhecer Chegando lá, vou pegar uma novinha É no salão que o bicho vai viver Eu vou, eu vou, cicanô de rabetou de motô Eu vou, eu vou, cicanô de rabetou de motô Eu vou, eu vou, cicanô de rabetou de motô Faz aí, eu vou, eu vou, cicanô de rabetou de motô Estoura, velho! Isso é o vivo, meu irmão! Olha o balançado! Chico Lopes! Isso é Chico Lopes e Bando Unido! Festa lá no interior, me chama que eu vou Festa aqui no Paraguá, me chama que eu vou Eu vou, eu vou, cicanô de rabetou de motô Eu vou, eu vou, cicanô de rabetou de motô Chegando lá, vou pegar uma novinha E é com ela que eu vou amanhecer E é com ela que eu vou amanhecer E é com ela que o salão vai viver Eu vou, eu vou, cicanô de rabetou de motô Eu vou, eu vou, cicanô de rabetou de motô Isso é o vivo, velho! Chico Lopes e Conta! Imanel da Paixão! Simbora, meu amigo! Ah, menino, amor! Agora sim! Olha o balançado é bom demais Para o meu bovão Vai, meu porrazão Para o meu bovão E vai, meu porrazão Rascão! Vamos dançar! Vamos dançar, galera, que você é bom demais Isso aí é a produção desgavando tudo Rola, sinabando, unidos Vamos imenso nada, meu velho Para o meu bovão E vai, meu porrazão Para o meu bovão Do Paraná, do Parauá Esse é meu porrazão Alô, Chico Lopes e Conta! Olha isso aí é a produção desgavando tudo Chicão quer quanto pra tocar, Chicão? Isso aí! Reba, reba, reba! Vai! O nome dele é Edson Lima Parra o meu bovão Viva, meu porrazão Ei, parra o meu bovão Viva, meu porrazão Você é o vivo, hein? Você é Chico Lopes e Conta!